Oi, queridos! Hoje é uma continuação da aula passada sobre por que minha loja não vende. Então, na aula passada, nós falamos muito sobre isso, sobre os seis P's, pra vocês entenderem e avaliarem, reavaliar você mesmo, se autoavaliar em relação a como está o cenário da tua loja. Agora, se você tá chegando hoje, assiste essa aula aqui, inscreva-se neste canal e depois você vai pra lá, tá? Pra outra aula, pra você ter aí um conteúdo completo sobre o porquê minha loja não vende. Basicamente, eu quero compartilhar aqui com você, porque às vezes a gente tá ali chorando as pitangas, falando que não tá vendendo, mas às vezes a gente não tá nem fazendo a lição de casa. Ou, às vezes a gente não está fazendo a lição de casa, porque a gente não sabe que lição que a gente tem que fazer. Então, eu estou compartilhando aqui com vocês um conteúdo precioso, não é mesmo, veteranos? Então, vamos lá, compartilhar mais essa aula. Pegar o seu caderninho, porque hoje vamos falar da segunda parte desse vídeo. Por que minha loja não vende parte 2? Então, aula passada, nós falamos do seis P. Agora E o E São quatro Que isso, Cacá? Vou explicar pra você. Vou desenhar aqui um círculo que eu gosto de desenhar. Acho que é por isso que eu fiz arquitetura. Não! Ai, não sei. Essa aula é pra falar basicamente desses quatro pilares do E. Começando Por um pilar importantíssimo Que chama Estratégia Visual Olha a Cacá aqui. Isso daqui É o que eu entrego para os nossos clientes. Quem é veterano da Cacá Já ouviu falar que Loja bonitinha não basta E não basta mesmo. Eu recebo diariamente mensagens De pessoas com estruturas lindas Com problema de venda. Mas Eu preciso ser clara com vocês Que é um dos nossos principais valores A transparência. Cacá sozinha não faz nada. Por isso que eu estou falando pra vocês. Porque tem gente aí Falando que É o salvador da pátria A rainha da cocada Falando que Ah, é só isso aqui vai resolver. Não vai. Não vai. Mas faz parte. Não pode negligenciar. Às vezes você está com uma loja Há anos 20 anos Com a mesma estrutura Com a mesma cara Você sabia Que já foi feito Um estudo Que os nossos clientes Esperam renovações No nosso ponto físico No mínimo Há quatro, cinco anos. Por que você acha Que a Melissa Faz uma revolução Na sua marca A cada cinco, seis anos Muda completamente Completamente Justamente Pra poder Colocar isso em jogo E tem estratégia Não é simplesmente Combinar bolinha com listrinha Verde com amarelo Não, não é gente Quando eu falo pra vocês Que existe estratégia visual E criativa Pra que a gente possa inserir isso De uma maneira assertiva Pro nosso negócio Isso acontece Porque vem do diagnóstico Da sua marca Cacá é arquiteta Já tem 16 anos de formada Não faço as contas Mas eu tenho São 13 anos de varejo E nesse tempo Nesse tempo Ficava cada vez mais claro Que loja sem estratégia visual Não basta Não basta Você não ter uma loja Que não tenha esse pilar Sólido Esse pilar ali Forte E aqui vai Para um outro pilar importante Que é o que a gente chama de Exposição Colocar assim Olha a Cacá aqui Essa aula A Cacá tá aparecendo Por quê? Porque se eu não tenho Estratégia visual Se eu não tenho Uma exposição bem definida Organizada dentro Da minha loja Já sei lá Respondendo aqui A sua pergunta Por que será Que a minha loja Não vende Então por quê? Liçãozinha dos 6Ps Segundo E revelado Para vocês É a exposição Braço de VM Como que está a organização Da sua loja Como que está a compra Da sua loja Se você não tiver isso Muito claro para vocês Gente Eu posso ajudar vocês Preencha o formulário Que está baixo Que eu entro em contato Com vocês Eu não entendi a demanda De vocês Vamos solidificar Porque às vezes Você está lá operando Está bonitão aqui No 6Ps Mas está Com a embalagem errada Está criando O que a gente chama De ruído De comunicação Vocês não sabem O quanto isso é prejudicial Para o seu negócio Se você não parar Para esse nosso ano novo Que está começando agora Se você não virar Essa página Vai continuar aqui Agora para o próximo pilar Eu vou pedir o like Para vocês Para eu poder revelar O próximo E Que é muito importante Então Hora do like Deixe o seu like Aqui gente Estou entregando o ouro Para vocês Estou querendo Realmente ajudar A você Elevar o nível Do teu negócio A outro patamar E é só um likezinho Nem cai o teu dedo Tá bom Agora vamos para O terceiro E Esse E aqui É muito importante E muita gente Fica usando muleta Nesse E E De E Equipe Eu não sei Se está aparecendo No vídeo Por que que muita gente Usa aqui com muleta Sabe por quê? Ai minha equipe Nossa Minha equipe Não se movimenta Minha equipe Não é capacitada Minha equipe É isso Minha equipe É aquilo Eu fiz Uma enquete Ano passado No meu Instagram Segui Cacá Estou no Instagram Também Porque lá a gente Compartilha muita coisa Interessante também E relevante Para o teu negócio E nessa enquete O que eu recebi De informação De gente falando Que ia trocar equipe Que a equipe está ruim Que a equipe não está aqui Agora eu vou falar Agora eu vou falar uma coisa Para você Você está capacitando A sua equipe Você está levando para ela Conteúdo Você está parando Toda semana Ou pelo menos A casa 15 dias Para conversar Com a sua equipe Sobre estratégia Sobre organização De loja Sobre metas Você está fazendo isso Você está levando Para a tua equipe Conteúdo Informação Gente O Sebrae Oferta isso Para você De forma gratuita Gratuita Capacitação de equipe É Exatamente O ano passado Eles fizeram Um manual Com tendências de varejo Que virou referência No Brasil Porque eu falo referência No Brasil Porque foi o Cebate do Paraná Tá bom o que fez Virou referência no Brasil E tem gente que não tem acesso A essa informação Não sabe essa informação Não busca essa informação Não capacita equipe E outra coisa Como papel de líder Que você é Você precisa Capacitar a sua equipe Você precisa Elevar ela Ao próximo nível Ela não vai vir pronta A minha equipe Ela não veio pronta Como eu falei Para vocês Em outro vídeo Formação de arquitetura Você vê apenas Seis meses de comércio De comercial Só E nem é o que a gente faz Não é nem o varejo Então eu capacito As minhas meninas Sim Compartilho com elas Conteúdos Processos E isso é fazer Com que o seu time Vire uma fortaleza Fique forte E é responsável Por fazer a sua loja vender Então às vezes Você está aqui Na zoninha de conforto Só reclamando Da Joana Ou do Igor Que não trabalha Que não vende Mas você parou Para reavaliar Se você está fazendo Alguma coisa Para mudar esse cenário É... Estou provocativa Nossa, Cacá O janeirão Assim já começou Com o pé na porta Já, meu amor Vinte e vinte e quatro Varejo Ai, vocês não sabem Como que é gravar Essa aula para vocês Porque eu queria Que vocês estivessem aqui Na minha frente Para ver a carinha de vocês É de experiência Bem grande Gente, é varejo Vinte e vinte e quatro NRF vai acontecer daqui a pouco Entre os dias Catorze e dezesseis de janeiro Tenho certeza Que isso daqui Vai ser mais uma vez Muito falado E experiência Tem que ser tangível Não é filosófico Experiência É uma unidade de valor Se você tiver Fazendo tudo isso aqui Acontecer O pilar de experiência Ele vai acontecer Ou a experiência positiva A jornada de compra Que você vai promover Para o seu cliente Vai ser muito memorável Então, às vezes Você está ali Ah, experiência 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 não é filosofia Tá? Experiência é algo tangível É o que você pode levar Para o seu cliente É você colocar O teu cliente No centro Como o Jeff Essos Que é o fundador da Amazon Fala Se esse cara Está falando Que está colocando O cliente no centro Desenvolvendo produtos E soluções Para atender Aquele cliente Será que você Você não vai ouvir esse cara Acho que não Acho que é melhor A gente ouvir Estudar E colar no cara Também Para poder trazer Para o nosso negócio O melhor Queridos 20 e 24 E eu nem falei Feliz ano novo Ai que horror Então vamos fazer o seguinte Feliz ano novo Desejo para você Um sucesso maravilhoso Para esse ano Que se inicia E claro Que se você quiser Começar com o pé direito Mexer na sua loja Fazer uma autoanálise Começar da maneira Correta Assertiva Investir da maneira Correta No teu negócio Eu posso te ajudar Seguro na minha mão Preencha o link Que está aqui abaixo Que logo a gente Entra em contato com você Para entender Sua demanda E para a gente Mudar de vez Esse teu cenário Tá bom? Um beijo Dá cacá para todos E até a próxima aula Oi Alan Oh hello there Tô eufórica? Faz tempo Eu não sei Se está aparecendo no vídeo Deixa eu ver Tá aparecendo uma equipe No vídeo